A CIDADE NO BRASIL Nova do Rio de Janeiro e Nova Iguaçu E nós vamos fazer um trabalho de evangelismo agora durante o dia E a noite fazer um trabalho de evangelismo convidando o pessoal para o evento a noite chamado Festa do Milho E a gente vai pregar Jesus para essas pessoas, vamos ministrar um louvor, ministrar uma palavra E o nosso desejo é que essas vidas sejam impactadas A noite nós tivemos a Festa do Milho, que é uma festa típica aqui já da região, da Igreja Apostólica Vida Nova E tivemos muitos visitantes, pessoal da Igreja participando em comunhão Tivemos barracas e tivemos também um palanque, com alguns grupos se apresentando E nós tivemos a oportunidade de estar ministrando louvor E também de estar ministrando uma palavra para aqueles que estavam aqui Foi algo maravilhoso sobre a vida de cada um Cada um que esteve participando, cada um que esteve ministrando Foi uma experiência maravilhosa Acho que uma das coisas mais loucas que aconteceu aqui É quando a gente orava pelas pessoas na rua Isso é algo totalmente diferente Você orar, você orar pelas pessoas, né E assim, a gente pôde ver, meu, as pessoas serem tocadas através da oração Muitos deles não tem Deus como perto Não tem Deus assim como um amigo Então, isso foi uma experiência incrível Você mostrar que Deus é nosso amigo, sabe Então, isso foi demais As pessoas recebem Jesus aqui de uma maneira diferente, sabe Você vê no olhar de cada uma aqui Que elas precisam mesmo da palavra Porque eu creio que o nosso verdadeiro chamado Não é tocar, não é levar a palavra dentro da igreja Eu acho que o nosso verdadeiro chamado é levar a palavra para quem precisa E não é também só em missão Acho que onde a gente estiver, a gente tem que levar a palavra de Deus No serviço, na escola, na sua casa, onde você estiver Ser um canal para que o Espírito Santo flua E que a vida das pessoas sejam mudadas através desse contato com Ele, com o Espírito Santo A gente nada mais é do que um instrumento E poder orar por essas pessoas e pessoas sendo salvas Na rua, parando o carro, as pessoas vão fazer oração querendo aceitar Jesus Pessoas do lado do show, o show acontecendo Pessoas aceitando Jesus, querendo, tendo sede e fome de Deus Foi espetacular É um privilégio ser aquele que anuncia o Evangelho E não ser aquele que ainda está perdido Acho que acima de tudo, esse é o nosso dever como cristão O que eu senti nessa viagem foi cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer Cumprir o meu principal chamado que é pregar o Evangelho Porque a gente vem aqui pensando em falar de Jesus e tal Que é isso que a gente veio fazer A gente acaba aprendendo mais do que ensinando E que a gente possa levar isso para o nosso dia a dia Cada dia a gente possa levar a palavra de Jesus Em vez de fazer isso só em viagens Quando a gente vai para o Rio, para a Bahia, para Minas Gerais O mais importante é o nosso dia a dia A gente ver quem está ao nosso redor Fazer o Evangelismo de um a um Que eu acho que é o mais importante Eu creio que foi uma oportunidade maravilhosa Para chegar para essas pessoas e falar Vai de encontro com Jesus agora Esquece esse tempo que você ficou longe Então isso foi me enchendo demais A gente falar de Jesus para as pessoas Enche muito a gente Então assim, foi uma experiência única na minha vida E que eu quero muito mais Porque quanto mais você fala de Jesus Mais você quer falar Então assim, isso ficou marcado na minha vida E deixo aqui para quem quiser Para começar a falar de Jesus Para entrar no Projeto Indie Que é um projeto maravilhoso Que muda a vida das pessoas E muda a nossa vida também Porque quando a gente fala de Jesus A gente também recebe A gente se enche cada vez mais E foi uma experiência maravilhosa Eu espero que a gente faça muito, muito mais vezes isso E esse é só o começo O Ministério Indie O Projeto Indie O nosso desejo é Viajar e conquistar outras cidades para Jesus Pregando o Evangelho Que é o nosso papel E estar aqui é cumprir o papel do Senhor Então nós glorificamos a Deus por isso Para mim foi satisfatório E ter a presença do pessoal Indie Aqui na nossa comunidade Que eles mesmos puderam ver Que é a necessidade de Cristo aqui A necessidade de você estar buscando a Deus Se enchendo para poder alimentar aqueles que precisam Então o Indie aqui foi um apoio para a gente Espero também poder ter outras vezes Eles conosco E eu conto com eles Que a gente precisa Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.